Fala pessoal, aqui com vocês o Wilke Costa, gravando aqui mais um vídeo para a nossa comunidade e hoje eu vou ensinar você a como entregar a sua isca digital aí, utilizando para isso a ferramenta Egoi, tá? É uma dúvida bem comum que eu tenho recebido não só dos meus alunos do curso Egoi para Legos, mas principalmente da galera que me acompanha aqui no canal, que assiste o tutorial sobre Egoi e sempre me perguntam, Wilke, como eu faço para entregar a minha isca digital utilizando o Egoi? Então hoje eu resolvi gravar esse tutorial bem completo, bem mastigado para você que me acompanha aí, esperando eu que se você gostar você vai dar aquele like marota, você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos também, bem como você vai se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito, tá certo? Então eu espero isso aí de você e vamos aqui até o final do vídeo, tendo esse tutorial aqui como forma de você realmente entender como funciona o processo de entrega da isca digital, ok? Vou resumir para você aqui, eu vou mostrar duas formas de entregar a isca, tá? Aliás, duas formas de você hospedar a sua isca digital para disponibilizar o link para download. Uma forma vai exigir que você tenha o seu WordPress instalado e a segunda forma é uma forma gratuita, e aí vai ficar a seu critério. Se você já tiver um blog ou um site WordPress vai ficar fácil porque você vai jogar o seu ebook lá, sua isca digital para poder pegar o link depois e eu vou mostrar como fazer isso, tranquilo? Antes de iniciarmos aqui a aula, a parte prática, eu quero que você assista duas aulas para poder chegar nesta aula aqui, já afiado realmente para poder dar continuidade. A primeira aula, eu vou deixar aqui nos cards agora, você vai conseguir ver aqui, é sobre a criação da página de captura gratuita aqui dentro do Egoi, um tutorial completo onde eu mostro como criar uma página de captura sem você precisar pagar nenhum serviço externo, tudo feito aqui diretamente no Egoi, tranquilo? A segunda aula, eu vou deixar agora também aqui nos cards e também vou estar aqui na descrição, é sobre a personalização do e-mail de confirmação do Egoi. Você assistindo essa aula, você vai entender basicamente como customizar o e-mail de confirmação e a importância dele no processo de conversão da sua lista de e-mail. Beleza? Assista essas duas aulas, depois volta aqui e vamos continuar para que você realmente entenda o processo. Vamos lá, vamos lá. O primeiro passo é você vir aqui em Web, Formulários, eu vou criar um novo formulário de testes aqui para a gente poder validar o nosso tutorial, tá bom? Vou criar formulário, vou escolher uma lista que vai estar acoplada a esse formulário, vou colocar atualizações do blog, minha primeira lista, tá? Português do Brasil, nosso idioma e clico em OK. Certo, aqui esse primeiro passo aqui é simples, se você tiver assistido as outras aulas vai entender perfeitamente bem. Vou clicar aqui em Pequeno, depois em Seguinte, e aí sim a gente vai começar agora a nossa brincadeira, né? Vamos lá. Vamos esperar o carregamento. Beleza, aqui nós temos o nosso formulário, tá? Só para incrementar um pouco mais, eu vou tirar o nome, porque eu nunca gosto de pedir o nome do usuário, tá? Porque na minha concepção e pelos meus testes, pedir o nome e-mail baixa um pouco a conversão em assinantes, por isso eu peço só o e-mail que a taxa de conversão é maior, tá bom? Beleza, está aqui o meu formulário, bonitinho, né? Se você quiser, você já pode salvar e já clicar em Publicar para pegar o código do HTML e colocar lá no seu blog, ou em outro local que você esteja trabalhando, tá? Então, tranquilo. O pulo do gato vai estar aqui, ó, em Opções. As opções do nosso formulário é onde vai ser gerido a parte de você realmente entregar a isca digital ou não. Bom, vamos lá, vamos ver o passo a passo. Apesar de eu já ter explicado isso nas aulas anteriores, eu vou explicar novamente para você fixar melhor o conhecimento. Opções do formulário. Nós temos aqui o título. Esse título é o título que será visível para os seus assinantes, tá bom? É o título do formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó, lista VIP do blog. O título interno é o título que está visível a você, para você identificar esse formulário aqui em meio aos outros que já existirão, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, forma e captura, lista 1, lista 1 de testes. Para mim, poder identificar esse formulário em meio aos outros, tá? O idioma do formulário é português Brasil. Confirmar inscrições do OpTin. Ó, veja bem. Nos dias atuais, existe a possibilidade, ainda, tá bom? Ainda. Daqui a um tempo, acho que isso aqui não vai ter mais. De você utilizar a confirmação simples. O que é a confirmação simples? É você capturar o contato do assinante, sem precisar, sem exigir que ele confirme a inscrição. Nesse caso aqui, quando você desmarca essa opção, automaticamente, você não envia o e-mail de confirmação para o usuário, tá? E aí, ele automaticamente, quando coloca o e-mail e clica no botão de receber a isca, ou seja, de enviar o formulário, ele automaticamente já está na sua lista. Wilker, qual é o problema nessa situação aqui? O problema é o seguinte. O usuário mal-intencionado, ele vai querer receber a sua isca digital, sem precisar colocar o e-mail pessoal dele. Então, o que ele faz? Ele coloca o e-mail falso. Coloca o e-mail falso, recebe a isca do mesmo jeito, e você não vai ter a possibilidade de enviar e-mails, porque o e-mail é falso. Vai dar o famoso bounce na ferramenta, tá? E isso não é interessante, porque quanto mais e-mails falsos você tiver dentro da sua lista, mais, digamos assim, mais mal visto você estará perante a ferramenta, porque a ferramenta está observando que você não está fazendo um trabalho rigoroso de seleção dos seus assinantes. Então, o meu conselho para você é sempre, 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 marque a opção do Bopitim. Por mais que você não tenha uma quantidade de e-mails razoável, como você teria se não estivesse marcada essa opção, mas você vai ter pessoas reais, pessoas que clicaram no botão de confirmar e que estão dispostas a receber o seu conteúdo. Eu penso dessa forma. Eu estou trabalhando com pessoas, pessoas reais, que não estão mal-intencionadas. As pessoas mal-intencionadas, com esta opção, elas vão colocar e-mails falsos? Vão, mas não vão receber a isca digital que você prometeu. Certo? Entendido? Qualquer dúvida, lembrando, coloca no comentário que a gente discute. Talvez, até quem sabe, saia um novo vídeo exclusivo a partir da dúvida que você colocou. Tudo bem? Vamos lá. Permitir inscrições? Sim, mas obrigar o contato a confirmar a inscrição. Beleza. Personalizar o link do formulário? Eu vou colocar aqui, esse link aqui, que você configura lá na autenticação do CNAME do seu remetente. Isso aqui é assunto de outra aula. Inclusive, vou até aproveitar a brecha, no meu curso é Guai Paralegos, tem todas as dúvidas que você vinha a ter, provavelmente estarão respondidas lá. Então, dá um voto de confiança, acessa a página de vendas e vê o que eu tenho para oferecer para vocês. Se você quiser aprender cada vez mais, me procura que eu te passo os detalhes e talvez rola até um descontozinho bacana para você que está assistindo esse vídeo. Então, não custa nada você querer aprender um pouquinho mais e se tornar um expert na ferramenta. Não é mesmo? Então, vamos lá. Verificar se o endereço de e-mail está bem escrito, eu gosto de marcar. Beleza? Acionar tags não. Limitar as inscrições, eu também não marco essas opções. Pronto, chegamos aqui no e-mail de confirmação. Eu mostrei na aula de personalização do e-mail de confirmação como fazer. Vou deixar o link aqui da inscrição nos cards novamente para você. E pronto, resultado da inscrição. É aqui que está o pulo do gato. Olha aí, que coisa linda e maravilhosa. Eu vou explicar essas duas opções para você e é aqui que a gente vai colocar o link da nossa isca digital. Submissão bem-sucedida. O que é isso, Wilkie? Me explica, pelo amor de Deus, o que é uma submissão bem-sucedida. Eu vou entrar aqui no meu blog. Eu vou, inclusive, entrar na página aqui do meu blog. E vou tentar explicar para você o que é uma submissão bem-sucedida. Tá bom? Vamos esperar aqui o carregamento. Ok, tranquilo. Vamos esperar aqui. Vou clicar aqui em artigos. Vamos esperar aí o carregamento. E eu vou entrar agora aqui em materiais. Onde eu tenho as minhas iscas digitais disponíveis aí para vocês. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no blog para filiais. Quero receber. Pronto. Vai carregar agora aqui uma página de captura customizada que eu criei há um certo tempo atrás. Inclusive, se você quiser saber como eu criei essa página de captura, eu utilizei uma ferramenta, no caso, um plugin chamado Thrive Architect. Poderosíssimo, por sinal. Uma página bela, atraente. E se eu falar para você que eu criei essa página em menos de 5 minutos, você não vai acreditar, lógico. Mas eu criei ela em menos de 5 minutos com esse plugin, tá bom? Enfim, vamos lá. Está aqui. O que é uma submissão bem-sucedida? Quando o usuário chega na sua página de captura, ele observa a headline, o título, a chamada para a ação. Verifica qual é a isca digital que você está oferecendo. E se ele decidir e a sua comunicação estiver altamente persuasiva ao ponto de ele querer colocar o e-mail, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o e-mail dele aqui bonitinho, tá? Ah, eu quero receber essa isca digital do Wilk, então eu vou colocar o meu e-mail e vou clicar em quê? Vou clicar em baixar material, não vou. Quando ele clicar em baixar material, isso é o que nós chamamos de submissão bem-sucedida. Ou seja, logo após o clique do usuário no botão de querer receber a isca digital, ele vai ser redirecionado para a URL que você vai colocar aqui, tá bom? Então você pode aproveitar a oportunidade e colocar aqui a URL de uma página explicando os passos que ele pode dar, por exemplo, para baixar a sua isca digital. O Wilk quer dizer então que quando ele clicar aqui, ele vai ser enviado para uma página externa, mas ele continua a receber meu e-mail de confirmação? Então continua, ele vai ser redirecionado para a página em questão que você vai informar lá e vai receber meu e-mail de confirmação no e-mail, no e-mail dele, na caixa de entrada dele, tá bom? Então você pode aproveitar a oportunidade e colocar aqui uma URL de uma página de agradecimento, uma página de obrigado, agradecendo pela inscrição dele, que ele deve entrar na caixa de entrada do e-mail dele para confirmar o e-mail, para poder receber a isca digital. Então você pode colocar essas informações em uma página externa e colocar o link aqui, tá certo? Beleza? Entendido? Tranquilo. Cadastro bem-sucedido. Vamos para a segunda etapa. Pronto. É aqui que você vai colocar o link da sua isca digital. Beleza. Você, ele clicou lá para receber o material, clicou aqui para receber o material, recebeu o e-mail de confirmação e foi submetido para uma página de obrigado. Agora ele vai entrar no e-mail dele e vai clicar para confirmar. Ó, vou confirmar minha inscrição. Então, quando ele clicar no botãozinho que vai estar lá no e-mail dele, na caixa de entrada que ele recebeu, do e-mail de confirmação, quando ele clicar no botão, tá? O que vai acontecer? Ele vai confirmar a inscrição dele e ele tem que agora, imediatamente, após o clique nesse botão de confirmação do cadastro, ele tem que receber a isca digital dele, que você tanto prometeu. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o link da isca digital aqui. Então, vamos pegar agora, a partir deste momento, eu quero que você preste muita atenção, que é o pulo do gato. A gente vai hospedar a nossa isca digital, trazer o link aqui para dentro e depois a gente vai testar esse formulário aí na prática para ver se está dando certo. Tranquilo? Vamos lá. Tem duas formas. A primeira forma é você colocar a sua isca digital diretamente no seu WordPress. Para isso, você vai vir aqui em mídia, tá? Adicionar nova mídia e aí você vai pegar o PDF que você quer hospedar e vai colocar aqui dentro. Ok? Como é que a gente faz isso? E o quê? Tranquilo. Selecionar arquivos. Você vai procurar o seu PDF aqui dentro do seu computador, tá? Eu vou pegar aqui o que eu separei, que basicamente é isso aqui, aula 25. Clico em abrir. Ele vai fazer o carregamento bonitinho. Depois, você vai clicar em editar. Ele está processando, tá? Vamos esperar. Clica em editar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí você vai pegar o URL dessa mídia. Está aqui, ó. O URL do arquivo. Você vai clicar aqui dentro. Dá um Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. Você vai vir aqui e dar um Ctrl V para colar. Ok? Você vai colar o link da sua isca digital, no caso, o seu PDF. PDF. Após essa cópia, né, do que você fez aqui da URL, você vai clicar em gravar opção. Certo? Tranquilo. O formulário foi gravado com sucesso. Agora você vai clicar aqui em salvar. Vamos fazer o teste agora, né? Clique em publicar. Publicação do formulário. Tipo, link. Vamos pegar esse link. Vamos clicar no link. Ele vai abrir uma nova aba. O seu formulário. Tá bom? Lista VIP do blog WC. Pronto. Você vai colocar o seu e-mail. Contato. Arroba. Wilke.Costa.net Mas antes de informar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você, ó. Em opções. Eu vou colocar o link lá na pasta de... Lá no... Submissão bem-sucedida. Logo após eu clicar no botão para querer receber a isca, eu vou enviar o usuário novamente para essa página aqui, ó. Ctrl C. Tá bom? Vou colocar o link aqui só para mostrar em questão de exemplificação mesmo, tá? Quando eu clicar no botão, ele vai se redirecionar para essa página. Quando eu receber o meu de confirmação, ele vai... E quando eu clicar em confirmar, ele vai receber o link da minha isca digital. Certo? Vamos lá. Vou clicar em gravar. Beleza. Agora eu venho aqui, ó. Atualizar. Ok. Eu estou com o meu e-mail aberto aqui. Vou clicar aqui, ó. Contato. Arroba. Wilk Costa. .net. Clico em submeter. Pronto. Ele vai ser redirecionado para a isca digital. Para a minha página... Aliás, para a minha página de captura que eu informei. Tá aqui, ó. Quando eu cliquei em submeter, quando eu fiz a submissão do formulário, eu fui redirecionado para a minha página de captura que eu coloquei lá. Automaticamente, agora, eu tenho que receber um e-mail de confirmação. Vamos ver se eu vou receber esse e-mail de confirmação aqui, ó. Confirmação de subscrição. Beleza. Vamos clicar aqui para abrir. E aqui dentro, eu tenho que ter um botão para me confirmar a minha inscrição. Logo após a confirmação da minha inscrição, logo após o clique neste botão, o que tem que acontecer? Eu tenho que ser redirecionado para a minha isca digital que está hospedada aonde? No meu WordPress. Correto? Vamos fazer o teste? Sim. Cadastrar. Pronto. Ele vai me redirecionar agora. para a minha isca. Vamos esperar o carregamento. Pronto, ó. Ele me redirecionou para a página da minha isca digital, aquele link. Como eu estou utilizando o IDM, que é uma extensão de navegador que me permite baixar de forma mais rápida os meus arquivos, ele já abriu direto aqui, tá vendo, ó. Aula 25, mapa mental, direciono que eu posso iniciar o download. Se eu não tivesse esse redirecionador de conteúdo de download aqui dentro, o gerenciador de downloads, ele não teria aberto aqui. Teria aberto uma nova aba, como foi feito aqui, abriu, né? Teria aberto o PDF para mim na minha tela. Faça o teste, você verá o que eu estou querendo dizer aqui para você. Vou cancelar, porque eu não quero fazer o download. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu fiz a submissão do formulário, coloquei o meu e-mail, fui redirecionado para a minha página de captura, recebi o e-mail de confirmação com o botão para confirmar. Ao clicar no botão, eu recebo o quê? A confirmação do meu cadastro e automaticamente o link para baixar a minha isca digital. Link esse que está aqui, né, disposto na parte de cadastro bem-sucedido. Beleza, Wiko. Você falou que ia mostrar duas formas de hospedar a isca. Você mostrou a forma na qual você utiliza uma hospedagem paga com o WordPress para poder colocar a sua isca digital. Qual é a outra forma que eu posso colocar a minha isca digital de forma gratuita e colocar o link aí também? Bem, simples. Você vai vir aqui, ó, Google, coloca Google Drive, clica aqui, ó, Google Drive, acessar o Google Drive, beleza, ó. Ele vai entrar automaticamente na sua conta do Drive e aí você vai ter que colocar o seu e-mail da Gmail, se você tiver uma conta e tudo mais para poder utilizar. Pronto, eu estou aqui dentro do meu Drive. O que é que eu vou fazer aqui? eu vou clicar aqui em Novo, Upload de Arquivo, vou procurar o e-book em questão, certo? Ó, cadê ele? E-book em questão, vamos lá. Está aqui, ó, Aula 25, clique em Abrir, ele vai fazer o upload deste e-book, certo? Iniciando o upload, upload concluído. Vou atualizar a página. Está aqui, ó, Aula 25, mapa mental, vou clicar nele e compartilhar, ó, gerar link compartilhável, novamente, compartilhar, clique em compartilhar, botão direito compartilhar, vamos esperar aí o carregamento, pronto, copiar link, você vem aqui e copia o link, tá? Copiar link, você vai aonde agora? Lá no seu e-goi, e coloca o link aqui no cadastro bem sucedido, tá? Está aqui o link do Google Drive, Beleza? Está aqui o link do Google Drive, clica em Gravar, ok? Você vai vir aqui, ó, eu vou fechar essa opção, vou fechar essa opção, fechar essa opção aberta, eu vou clicar em Publicar, vou abrir o link aqui novamente, vamos testar, na prática, se está correto, né? Contato, arroba o que costa ponto net, vou clicar para submeter novamente, ele vai me redirecionar para onde? Para a minha página de captura, lembra? Está configurado lá ainda, com a minha página de captura, olha aí, fui redirecionado para a página de captura, e agora eu tenho que ter recebido novamente um link de confirmação, vamos ver, vamos ver, um link não, né? Um e-mail de confirmação, está aqui, ó, confirmação de subscrição, beleza, Wilker, cara, está tão feio esse e-mail de confirmação, não tem como melhorar não, colocar o logotipo da minha empresa, ou algo do tipo, cara, tem, está na minha aula lá, sobre personalização do e-mail de confirmação, vou deixar o link novamente aqui nos cards, está na descrição, basta você dar um clique, assistir a aula bonitinho, deixar o seu comentário, lógico, né? E aprender como customizar esse e-mail aí, tá bom? Vamos lá, sim, cadastrar, ele novamente vai abrir o quê? O link, agora do drive, olha, diferentemente, da hora que eu coloquei o link lá do meu WordPress, ele abriu para mim aqui o do drive, tá, ó, ele abriu o link do drive, vamos esperar aí o carregamento, pronto, está aqui o link do drive, tá? Basta você vir aqui, ó, e clicar nesse botãozinho aqui, ó, fazer o download, e ele vai fazer o download tranquilamente, tá bom? Cliquei, pronto, abriu agora o IDM para eu poder fazer o download. Então, essas são as duas formas que você tem em mãos para poder hospedar a sua isca digital, e disponibilizá-la lá no Egoi, para poder disponibilizar para a sua audiência. Algumas dicas, reforçando, primeiro, sempre use o dobo opt-in, confirmação dupla de cadastro, isso vai evitar você ter dor de cabeça com e-mails falsos, e automaticamente vai ter pessoas reais para você se comunicar, beleza? Se possível, novamente, customize o seu e-mail de confirmação para aumentar a taxa de abertura do mês na hora que a pessoa for confirmar a inscrição, certo? Faça isso, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. E, por fim, sempre que possível, aqui, em opções, submissão bem-sucedida, você, sempre que possível, cria uma página de obrigado atraente, pedindo a pessoa para ela realmente confirmar a inscrição, dando as orientações básicas que ela deve seguir para poder confirmar a inscrição, se possível, você pode até utilizar aqui também o Upsell, que é um produto gatilho, tá? Então, são dicas assim, que são um pouco mais avançadas? mas você pode anotar, estudar e aplicá-las corretamente quando você começar a evoluir ainda mais o seu projeto como um todo, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido o que eu quis passar aqui, essa aula aqui, ela vai realmente também lá para o meu curso Egoe Paralegos, porque a galera que está lá tem uma certa dificuldade nessa parte de entrega de isca digital. Se você não conhece o meu curso, fica o convite aqui para você, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards para você conhecer o meu curso Egoe Paralegos, é um curso assim, super ímpar, realmente muito completo, que eu desenvolvi com muito carinho, com muita paciência, muita dedicação e está assim, bem mastigado mesmo. Ele já está na versão 2.0 para você ter ideia, já está super atualizado com as novas atualizações da Egoe, sempre, quando sai uma nova atualização, eu estou lá colocando novas aulas, então é algo que eu acho que vai ajudar muito você que está querendo realmente se especializar nessa ferramenta e utilizar o E-mail March como ferramenta principal do seu negócio, porque diferentemente do que muitos falam, o E-mail March ainda não morreu e realmente não está dando muitos frutos bacanas para a galera que trabalha com marketing, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe mesmo, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda e ative as notificações pelo sininho porque você não quer perder as próximas novidades, não é mesmo? Grande abraço, sucesso e te aguardo aí nas nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho